Quem são os times mais favorecidos pelo VAR? E quem são os mais prejudicados? O levantamento é do espião estatístico da Globo.com até a 37ª rodada. No final deste vídeo, junto com a vinheta, links para outras produções do canal. Assista mais uma. Você vai gostar? Você vai querer ser um inscrito! O time mais prejudicado dos 20 com sobras é o Vasco. Com 22 intervenções do VAR, 17 contra, 5 a favor, saldo menos 12. Aí temos o empate na 18ª colocação. Entre o Sport, que teve 18 intervenções do VAR, ficando com saldo negativo de 4, 11 desfavoráveis, 7 favoráveis. E o Botafogo, que teve 24 intervenções do VAR, 14 desfavoráveis, 10 favoráveis. Saldo negativo de 4. Em 17º lugar, o Red Bull Bragantino. 17 intervenções do VAR, 10 desfavoráveis, 7 favoráveis. Saldo, 3 negativo. O 16º lugar é do Coxa. O Coxa teve 18 intervenções do VAR, 10 desfavoráveis, 8 favoráveis. Saldo, 2 negativo. O 15º lugar é do Timão. 17 intervenções do VAR, 9 negativas, 8 positivas. Saldo, 1 negativo. Aí temos o empate na 11ª colocação. Entre 4 equipes, começando pelo Galo. 7 intervenções positivas, 7 negativas. Saldo, 0. O Goiás também ficou com o saldo do VAR zerado. 16 intervenções, 8 positivas a favor do Goiás, 6 negativas. São Paulo, 18 intervenções do VAR, 9 positivas, 9 negativas. Contra o São Paulo. E fechando os 4 times empatados em 11º, o Grêmio, que nem o São Paulo. 9 intervenções positivas, 9 negativas. Saldo, 0. E agora chegamos no Fluminense. 13 intervenções do VAR, 6 negativas, 7 positivas. Saldo, 1. Tem outro time empatado com o Fluminense, viu? Dividindo com o Fluminense, o 9º lugar. O Ceará, 15 intervenções do VAR, 8 positivas, 7 negativas. Igual o Fluminense, saldo, 1. Aí temos dois times empatados no 7º lugar. Esses times fizeram o final de Libertadores, hein, gente? O Palmeiras teve 16 intervenções do VAR, 9 positivas, 7 negativas. Saldo, 2. E o Santos teve 24 intervenções do VAR, 13 positivas ao Peixe, 11 negativas. Saldo, 2. Agora o empate. O empate de 4 times na 3ª colocação em intervenções do VAR. O primeiro deles é o Bahia, 17 intervenções, 10 positivas. 7 negativas, saldo de 3. O Atlético Goianiense também tem saldo de 3, 17 intervenções, igualzinho o Bahia. 10 positivas, 7 negativas. Fortaleza, igualmente saldo de 3, 21 intervenções. 12 a favor, 9 contra. E o Flamengo, gente? Flamengo mesmo, a situação do Fortaleza, um saldo positivo de 3, 21 intervenções, igualzinho. 12 favoráveis, 9 desfavoráveis. E aí temos o empate. Na primeira colocação, o Atlético Paranaense teve 14 intervenções do VAR. 9 positivas, 5 negativas, saldo de 4. Posto dividido com o Internacional, 16 intervenções do VAR. 10 favoráveis, 6 desfavoráveis. Saldo, 4. Gol de cabeça, feito para quem pensa em futebol com inteligência.